E aí Deus mandou ir na frente os laboristas cantando, uma das maiores cenas que eu vi na Bíblia que assim imita o coração. Deus mandou em vez de os arqueiros, a infantaria, todo o processo que se dá no desgaste de uma guerra, Deus mandou os laboristas e já lá foram os louvores, os sacerdotes adorando a Deus cantando em frente do exército. E aí a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, Deus embaraçava o inimigo, que quando aí os outros soldados lá naquela montanha vinha contra Israel, entre eles também eles eram inimigos. Aí eles se encontraram naquele ponto da adoração de Israel, aí eles se mataram eles mesmos. E Israel só ficou assistindo adorando a Deus e glorificando ao Senhor. Então já naquela época uma lição para a gente, que dentro da dificuldade vamos cantar, vamos dançar, adorando a Deus e a coisa vai acontecer. Georão reinou sete anos, Acasias reinou por um ano, em 841. Atalia reinou por sete anos, na verdade Atalia usurpou o poder quando seu filho Acasias foi assassinado. Joás reinou por 40 anos, entre 835 e 796. Ele era filho da Atalia e subiu ao poder quando Atalia foi deposta por um complô. Ele foi escondido, você sabe da história de Joás. Ele foi escondido e parece-me que havia, se você vê, desde aquela promessa do Éden, que a semente esmagaria a cabeça da serpente, você vê uma tentativa do diabo destruir esses meninos, né? Bastante deles aí, até o Moisés foi um deles também. Agora quando chegou o tempo de Herodes lá, quando Herodes desconfiava que Jesus tinha nascido ali em Belém, então o diabo suscita Herodes para matar aquelas crianças de dois anos, mas Deus avisou José, José vaza, né? Porque, vaza não, foge, porque está vindo aí um pessoal e José vai. E eu posso imaginar que lá no inferno estava tendo uma grande festa, né? Olha, agora sim, agora acertamos, agora o diabo conhece a profecia, né? Conhece o diabo, o grande teólogo, né? O grande teólogo. Falei, olha, pela minha profecia deu para bater hoje. A gente pensou que era Joás, não era, pensamos que era Moisés, não era, pensamos que era fulano, não era. Então, bateu. O Herodes veio, matamos todo mundo. Aí está naquela festa, aquela alegria, chega o príncipe do Egito, o diabo que fica lá cansado. Ó, para aí, o menino vive, está lá no Egito, acabou de chegar lá. Glória a Deus. Então o diabo não conseguiu. Aí nasceu, já era, não tinha mais jeito. Amazias, reinou por 29 anos. Osias, reinou 32, ou Asarias, né? Durante o reinado do rei Osias, houve paz entre Judá e Israel, e ele fortaleceu, expandiu, fortaleceu o reino. Aí você vai ter a proximidade de Isaías com ele também. Aquela famosa frase, no ano que morreu o rei Osias, né? Veio a mim. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Meu Deus. Gente, esse negócio de alto sublime trono, não vou entrar no sonão, deixa eu te falar. Senão você vai perder a noite. Isso é uma revelação profunda. Jotão reinou os 16 anos. Acaz reinou por 16 anos. Foi ele quem pediu a ajuda dos auxílios para resistir a Síria e Israel. Aí já que, com Acaz, já começou o período da deportação, do cativeiro. Você sabe que tanto Judá como Israel, no caso, os reinos, eles criaram algumas alianças políticos para evitar a deportação, para evitar e não funcionou. Acabou que a mão de Deus o pesou e tiveram que ir mesmo. Ezequias reinou por 29 anos. Manassés reinou por 55 anos. Noéu Manassés, lá, filho de José, é um outro. Amon reinou por 2 anos. Josias, Josias reinou por 31 anos. Jeocás reinou por 3 meses. Jeoaquim reinou por 11 anos. Joaquim reinou por 3 meses. O Jeoaquim, até, ele foi colocado por... Isso, foi o Babilônico que colocou ele lá. Ele era tio do Zedequia, se não me engano. Era isso mesmo. E ele foi colocado pelos Babilônicos. Porque os assírios, é interessante, os assírios chegavam e dizem mal. Acabavam com tudo. Destruíam a nação, língua, idioma, bandeiras tivessem, tudo, tudo, tudo. Os Babilônicos, não, porque os Babilônicos, eles faziam o seguinte, eles pegavam os pensantes, traziam com eles e deixavam, não tiravam língua, nem idioma, embora eles saquearam, saquearam o Judá, Jerusalém, trouxeram muitos, mas alguns ficaram lá também. Mas trouxeram muitos com eles. Então, esse aqui, o Joaquim era da linhagem lá de Israel, eles deixaram ele lá. Confiaram nele por um certo ponto de tempo. Mas depois também não teve jeito, teve que ver a última leva da vinda do cativeiro, teve que ir. Em 586, então, vem, Jerusalém caiu sob o domínio de Nabucodonosor, sendo o Judá exilado pela Babilônia. Essa queda de Jerusalém foi significante, porque ali estava o coração de Deus, o coração do povo de Israel. E eu não queria estar lá para ver a tristeza que invadiu o coração do povo de Israel. Aquela alegria que teve na passagem do Passover, lá da Páscoa, agora vem com muita tristeza para cima deles. No segundo bloco, na semana que vem, eu vou fazer um paralelo, se eu esquecer, me lembre, sobre a questão da Páscoa, do Pesach, e da festa do equinócio de Março, que as nações sincretizaram junto com a Páscoa. E aí vem essa questão do ovo, do coelho, e é muito mais profunda do que você imagina. A questão da afrodite, da astarote, da fertilidade, mas é bom, a gente como obreiros, a gente como pastores, tem que ter boa definição nesse ponto, para não ficar nada aí no ar, nada escondido. Então, o Reino do Sul teve aquele momento lá. Agora, o Reino do Norte, nós vamos ter aqui, o Jeroboão que vai ser o primeiro que vai reinar, esse rapaz é de uma tribo lá de cima, ele vai ser o primeiro rei do Reino do Norte, após a separação. Aí vem o Nadab, que reinou por dois anos, o Baasa, que reinou por 24 anos, ele assassinou. Agora, o que tem de coisa ruim acontece aqui no Norte. Judá tem umas coisinhas difíceis, mas o Norte, rapaz do céu. Eu tenho uma tabela, eu não sei se você está aqui, não, é no outro, acho que é no livro, que tem o positivo e o negativo dos reis, que aqui tem muito mais negativo do que positivo. Esse pessoal aqui realmente pisou na bola. Elá reinou por dois anos, Zingri reinou por apenas sete dias, muito rápido, né? Honri reinou por onze anos, entre 885 a 874. Honri foi um dos reis mais importantes de Israel, fazendo diversas alianças que fortaleceram o seu reino e geraram conquistas. Foi ele quem fez a ação de Samaria, a capital de Israel. Vale também ressaltar que Tibini disputou o reino com Honri por cinco anos, entre 885 a 880, durante um período de incerteza política. Depois você vai entender, irmão, por que que Samaria tinha aquela... por que que Israel, os judeus têm aquela revolta, aquele repúdio por Samaria? A gente vai entender daqui a pouco isso aqui. Interessante isso. Ele fortaleceu como capital, ela tornou-se um centro metropolitano. Inclusive, lá naquela região de Sicar, tem aquele poço que Jacó cavou, que eles se apegavam àquilo para legitimar a terra, dizendo que era de Deus. Mas, na verdade, não foi bem assim, porque eles realmente pecaram, fizeram o que era mal. E como é um local que é perto de um vale, é tendencioso quando chove a água acumular. O poço de Jacó não tinha nascente. O poço de Jacó está lá até hoje. Claro que não é como antigamente. Hoje tem lá construções. Fizeram basílicos, fizeram construções, coisa lá do lado. Mas era um poço catalisador, você não sabe. Uma cisterna. Exatamente. Por isso que o Senhor falava para a mulher. Se beber da água que é o deck, não é como essa, ele compara a água do poço, que era um poço catalisador. Agora, eles tinham um sistema de decantação. Um sistema que tornava a água mais pura. Ela ficasse salobra, mas era pura. E, em 2009, eu presenciei uma profecia de Isaías lá. Quer dizer, o que Isaías falou aconteceu. A gente estava em um grupo, indo para a cratera de Ramon, e, de repente, vira aquela chuva seródia. A chuva fora de época. O céu está limpinho, você não vê nada. De repente, cabrão, não vem aquele monte de chuva assim. Gente, é água. É água. Porque quando você viaja com os ônibus lá, você vê sucos, pastor Cláudio, e mais sucos de leite de rio sem nada. Não tem rio. Você só vê os seixas. Você vê até aquelas pedras seixas, lisinhas. E você não vê rio, cara. Não vê rio, não vê rio. Só o sinal. Só o sinal do leite do rio. Você pergunta, meu Deus, como é que pode isso, né? Seguiu com tudo. Rapaz, olha, Deus manda uma chuvarada lá. Que aquilo enche, cara, que inunda. E aí, a gente estava no ônibus, a gente viu que mudou um pouco o clima. Aí, a gente sentiu que estava meio assim. Daqui a pouco começou aquela chuva. Aí, o motorista parou o ônibus, o guia arqueológico, a gente trabalha junto, começou a recitar o livro de Isaías. Ou se o Deus saem dos carros, aquilo é impressionante, cara, eu nunca vi aquilo. Ou que pena que a minha bateria tinha acabado, não consegui filmar, e ninguém filmou naquela euforia, ninguém lembrou disso. Nós saímos do ônibus, eles param o trânsito, param tudo, e saem do carro, começam a dançar no meio da... dançam na chuva, e dançam no meio, e dançam, e dançam, e dançam, e dançam, rapaz. E aí enchem aqueles rios, aí eles correm, por exemplo, lá em Massada, tem as cisternas enormes que alimentavam, rapaz, um negócio de 3 metros de altura, quando chovia, a água vinha escorrendo pelas montanhas, pelos caminhos que eles faziam, e caíam nas cisternas para decantar, para tratar a água e se alimentar. Uma coisa assim, maravilhosa. Você não tem palavras para dizer como é que é isso aí. Esse rei foi um dos que fez grandes coisas assim, em relação a Samaria. Acabe reinou 21 anos, entre 8 e 7 e 4. Acabe tentou unificar os elementos israelitas e os cananeus. Foi uma época em que o paganismo assolou o povo de Israel, principalmente influenciado por sua esposa, Jezabel. Gente, interessante o caso de Acabe também, o nome dele é Acabe, porque isso acabou mesmo. Ele estava em cima do carro lá, lutando, é, isso acabou. E aí, um arqueiro, um arqueiro jogou uma flecha assim, o cara estava cansado de lutar, eu falei, eu lutei muito hoje, vou jogar uma questão. Pá, jogou assim. Como diz o Nordeste, na doida. Aquela flecha entrou na coraça do rei, porque tinha uma fivela que estava desabotoada, e feriu ele de morte. Diz a Bíblia que o sangue dele corria para o fundo do carro. Uma flecha perdida. Uma flecha perdida que encontrou um lugar aberto. Uma bala perdida. É, isso, a bala perdida. Na verdade, não estava perdido nada, estava tudo ganhado. É. A ideia aqui, na nossa vida, a gente tem que amarrar a fivela, não é? Fivela aberta, é caminho para a flecha. É verdade, porque às vezes a gente amarra a fivela do dízimo, fivela da obediência aos pretendentes, fivela disso daqui, mas deixou uma fivelinha aqui aberta, não é outra coisa aí, não vou dizer o que é, tem várias coisas. E aí é por essa brecha que a flecha pode entrar. Aí você fala, aqueles grandes que caíram, aquele pregador famoso, aquela missionária, caiu uma fivelinha, uma fivelinha estava aberta. Importante amarrar todas as fivelas, né? E outra coisa, quando o rei caiu, o sangue dele no carro, eles levantaram o rei, ele semi-morto, para que o pessoal visse, ele em pé no carro, para que o exército não desistisse, mas não adiantou. Ele estava morrendo, morrendo mesmo, caiu tão boas, aí o perdeu. E o que nos remonta ao tempo do tabernáculo, quando o sacerdote morria lá dentro, que estava em pecado, ele carregava umas campainhas, para que o barulho acabasse, alguém puxasse. A diferença é que hoje, os acabos, que têm as coraças abertas, estão levando o flechado a torto, e estão se amarrando no carro de morto, para enganar o povo de Deus. E aí os sacerdotes que morrem lá em pecado, ele para de fazer barulho, porque a mensagem não é mais a mesma, a unção não é mais a mesma, ele tenta se esforçar, mas não é a mesma coisa que era antigamente. Só que o problema é que ninguém puxa ele. O cara está lá dentro do Santo dos Santos, e ninguém puxa a corda dele. Isso é o que a gente vive hoje. Vários sacerdotes mortos, que estão ministrando o Santo dos Santos, mas ninguém puxou. Já acabou a campainha, já não tem mais barulho, não tem mais graça, não tem mais unção, mas está lá se insistindo. Deus tem misericórdia da gente. Acasias reinou por um ano, entre 5 e 8 e 2, e Israel assimilado, aí foi quando ele foi assimilado pela Síria. Jorão reinou por 11 anos, Jeú reinou por 28 anos, Jeú era um oficial do exército, que assassinou Jorão, e erradicou o culto a Baal em Israel. Eu vou voltar nesse Baal, lá na próxima bloco, esse Baal aqui, eita rapaz, olha, eu vou falar para você, você vai saber de coisas que você não sabia, você vai ficar com, você vai arrepiar o outro da sua alma. Jeuacás reinou por 17 anos, Jeuás reinou por 16 anos, Jeroboão 2, reinou por 41 anos, durante seu governo, Israel teve prosperidade, Zacarias reinou por 6 meses, Salum reinou por apenas um mês, foi rápido, Manaém reinou por 10 anos, Pecaias reinou por 2 anos, aí o Peca, pecado mesmo, reinou por 20 anos, Oséias por 9 anos, e foi o último rei de Israel, por volta de 722, Samaria foi tomada pela Síria, e houve uma deportação em março, sendo Israel assimilado pela Síria, lembrando que a Síria, não é, nesse caso aqui, essa Síria aqui, não é a Síria, não é a Síria, a Síria que está aqui, no norte de Israel, aquela Síria lá de baixo, lá eles foram levados cativos, nessa leva aí, a Síria exterminou completamente Israel, eu creio que foi um dos momentos mais difíceis para aquela nação, dizem que hoje estão fazendo estudos para encontrar alguma semente, mas não é provável, aliás, nem do que é oficial, nem muita coisa é provável, quanto mais isso aí, eles realmente perderam totalmente, perderam a pátria, perderam o reino, perderam a cultura, perderam tudo, ainda ajudar, quando vem, ainda traz a amarrada Aramaica com eles, ainda traz o Aramaico, o Hebraico, ele é uma vertente do Aramaico Sirico, que é uma língua semítica também, Israel quando vem do cativeiro, o Judá quando vem do cativeiro, ele traz pelo menos o Aramaico com eles, segura isso aí, que é muito próximo do Hebraico, tipo o português e o espanhol, mas nessa leva agora aí, Israel perdeu totalmente a sua potencialidade, então aquela região fica inóspita, totalmente abandonada, até porque o Reino do Norte não tinha muita, por exemplo, o Vale de Israel está lá, o Vale do Meguida, hoje o Meguida é um vale muito próspero, naquela época não, mas está lá o Vale de Israel, eles pedem tudo aquilo, e aí muitos povos vão aproveitar, quando o gato sai, o rato toma conta, eles vão povoar aquela região, essa povoação vai ser miscigenada, e alguns reinos que vão passar, alguns pequenos reinos ali, a gente vai ter agora quatro períodos de reino, vai ter os médios persas, os gregos, aí outra parte da Síria que se levanta, uma pequena insurreição da Síria, que vai desembocar lá depois com os romanos, já na era dos macabeus, dos ramoneus, nós vamos ter alguns pequenos feudos, reinos ali, desculpa, feudo vem depois, mas pequenos reinos, que vão tentar povoar aquela região, por isso quando Judá volta, concentrado, primeiro que ficou um grupo de Judá, lá em Judá, certo? Segundo, agora aquele que volta concentrado, eles vão preservar Jerusalém, ali, a Judá, e eles não vão aceitar, outros povos como se fossem legítimos, porque eles sabem, que Israel todo pereceu no cativeiro, aí você vai entender, o porquê daquela briga dos samaritanos, existem outras coisas que devem se colocar aí, mas a priori é miscigenação, a briga é de miscigenação, agora os costumes que vieram depois, que diferem lá entre eles, isso já é um pouco de alegoria, e um pouco de historicidade, mas na verdade é que, com essa nova demografia, que tomou conta do Reino do Norte, Judá quando volta não aceita, o regresso de Judá, é um regresso muito emocionante, porque quem vai voltar no cativeiro, na época, ele está agora com 70 anos, 60 e tanto, quase 80, alguns, são as crianças que viviam na época lá, as crianças que conseguiam, eles viram o Reino, como é que era, e eles diziam para os mais novos, olha, nosso Reino era assim, e tentavam contar, Jerusalém, Jerusalém, como era Jerusalém, e tal, e nessa volta, é uma volta emocionante, quando o Ciro assume, logo em seguida, quando o Ciro morre, o Dario vem também, ele continua, aquelas, foram levas, a gente vai, daqui a pouco, ver aqui no quadro, eu vou tentar arrumar, se a gente consegue ver com esse gráfico, então, eles vão voltar agora, naquela forte emoção, de voltar para Jerusalém, e lembrar, de como era Jerusalém, então, havia uma expectativa, quando aquele povo voltava, imagina, vindo da Babilônia, para entrar em Jerusalém, mas ela tinha que ser reconstruída, estava tudo derrubado, tudo quebrado, mas eles vinham ali, com aquela alegria, e esse regresso agora, é um regresso para nunca mais, vão sofrer ainda invasões, a diáspora, que vai acontecer no ano 70, com o general Tito, mas, aquele local, para sempre, foi determinado para Israel, Israel volta depois, agora está lá até hoje, mas, naquela volta, a marga daquele cativeiro, ele vai dar, total valor, que, o que podia, tinha que ter dado antes, deixa eu só encerrar aqui, esse ponto, para a gente, para o intervalo, nós já estamos, uma hora já, não brinca gente, eu me empolguei, minha mãe, perdoa, eu me empolguei, era para ter parado aqui, vou dar uma pausa então, tá, uma pausinha, só isso aqui, desculpa, procura um professor, que não é apaixonado, cara, porque isso não, isso se resolve, eu fico querendo aqui, com vocês, a noite inteira, cara, porque tem muita coisa, ó, só dar uma, 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 uma lidinha para vocês aqui, rapidinho, só isso aqui, para a gente, para o intervalo, no Reino do Sul, a gente vai ter, os profetas, você vai ter isso na sua revista aí, é muito bom ter isso aí, tá, Sofonias, Jeremias, Daniel, Ageu, e Malaquias, ok, no Reino do Norte, nós vamos ter, Elias, Eliseu, Amós, Jonas, Oséias, Ezequiel, e Zacarias, Ezequiel e Zacarias, eles têm função dupla, eles, eles, eles também, é, atuam nos dois reinos, sabia, mas pelo menos tem cinco lá, no Reino do Norte, tem cinco fortes lá, Elias, ó, o Tesbita, Eliseu, sucessor dele, o Jonas, aquele do barco, lá, daquela situação, o Amós, e o Oséias, esses ex, esses profetas, você pode ver que na, na linha deles, são profetas de juízo, olha o caso, o caso de Elias, para você ter uma ideia, o caso de Oséias, aquele caso da mulher lá, da prostituta, gente, olha aqui, esse lado do Norte, é muito forte, Deus bateu, bateu forte aqui, já do lado do Reino do Sul, nós temos, é, alguns, alguns profetas incisivos, mas a maioria, são poéticos, são profetas de, de, de guarda, eles estão aqui, Deus está mandando muito mais profeta, para cá, porque olha, eu vendo esse quadro aqui, cara, eu sinto assim, parece um videogame, que aqui, tem que ter mais proteção, que quitar a bandeira, do exército inimigo, ou seja, Jesus estava aqui desse lado, a semente estava aqui, agora o jogo era a semente, era segurar a semente, para que ela pudesse nascer, uma pausa aí pessoal, me perdoa, eu me empolguei aí, me perdoa, uma pausa aí, alguma dúvida aí, gente, só que eu posso, aqui para vocês, tchau, Obrigado.